O Dia Nacional de Paralisação contra o Projeto de Lei que trata da Terceirização terminou com um alerta. Os quase 60 mil trabalhadores representados pelos sindicatos cutistas de Sorocaba deverão engrossar a greve geral que poderá ser decretada caso a medida passe a vigorar. À tarde, os manifestantes ocuparam as quatro pistas, duas marginais e duas da Via Expressa da Rodovia Raposo Tavares, em frente à fábrica da Coca-Cola. A Sorocaba Refrescos demitiu 217 funcionários, depois de transferir à outra, baseada na cidade de Itu, os serviços de distribuição. A atividade realizada no estacionamento do Parque Tecnológico de Sorocaba reuniu cerca de 300 trabalhadores da montadora Toyota e várias de suas sistemistas. A concentração começou por volta das 16 horas, quando os organizadores abordaram ônibus que transportavam funcionários pela Avenida Itavuvu e pediram que se dirigissem ao local indicado. O diretor da subsede da Central Única dos Trabalhadores, Joselito Mansinha da Silva, disse que a entidade estará pronta para encaminhar a paralisação caso isto se faça necessário. Foi maravilhosa. Foi uma... que a gente até não se escondeu, muita gente perguntou se era segredo, ninguém escondeu, estava nas redes sociais, mas a gente esperava fazer, como a gente é de costume já, o metalúrgico, um ato normal. Só que hoje, olha, surpreendeu muito, muito. A questão é que não nem estava na programação, a questão da Raposo Tavares, porque a gente foi lá para uma conversa, travamos a Raposo Tavares por uma hora. Foi muito bom o ato, foi muito bom. Todos os sindicatos colaboraram intensamente. Eu estou desde ontem praticamente sem dormir, estou aqui, vamos amanhã cedo, a gente já tem a folha metalúrgica, 3h30 vai estar na rua de novo, mas é satisfatório mesmo.